Agora a Vânia vai pegar aquele instrumento ali, que é lindo, né, essa viola da gamba. Vocês vão notar que é uma coisa muito feminina, temperamental, às vezes é difícil de afinar, porque aí está muito ar condicionado, está muito frio, aí desafina, as cordas são de tribo, aí acendeu o ar, está muito calor. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.